Casaco do Arthur, então. Talvez o Luciano deveria ficar. Por quê? Óculos escuros. Tá de noite lá fora, vão achar que você é um drogado. Caracol, drive. Quem tinha ido antes? O Arthur e o Dante. Arthur e Dante. Eu acho que um drogado na porta deles agora é o menor dos problemas. Ainda seria um problema. Ele não precisa ser necessariamente drogado. E se ele... Não, deixa quieto. Você ia sugerir que ele fosse cego, né? Não. Fala que você tá de lente. Pronto, acabou. Tem um... Eu acho que tem maconha ali na outra sala. E se ele fosse... Não, esquece. Exatamente. Que dia é hoje? Calma, que dia é hoje? Gente, vocês não acham que isso... Essa maconha não pode também ser dela? Ela é uma adolescente. Hoje é dia 3 de novembro? Eu não acredito. Hoje é dia 3, eu acho. Calma, Joey. Qual... Qual o dia da semana é? Tchau. Tchau.